Neste vídeo nós vamos falar sobre o porquê o açúcar inflama o corpo e como você pode reduzir o consumo de doces e ainda ser feliz. Sim, isso é possível! Meu nome é Daniela Cano, sou médica neutróloga e estou aqui para esclarecer sobre este alimento que está envenenando você. E você já se inscreveu aqui no canal da Sua Saúde? Ainda não? Então se inscreva agora mesmo antes que seja tarde demais. O açúcar pode promover a inflamação no corpo através de vários mecanismos que estão na realidade interligados. Lembrando que a inflamação é uma resposta natural do nosso sistema de defesa, quer dizer, o nosso sistema imunológico, a infecções e lesões. Então quando a gente leva uma picada de um inseto, começa a coçar, fica vermelho, incha, porque os nossos soldadinhos estão trabalhando naquele veneno, naquela toxina, não é? Que o maldito mosquito colocou lá na gente. E depois de algumas horas, esse veneno então é neutralizado por esses soldadinhos, por esse sistema de defesa e aí acaba resolvendo aquela inflamação. Então isso a gente chama de inflamação aguda. O grande problema é quando ela se torna crônica. E a inflamação crônica pode levar a várias doenças como infarto, câncer, Alzheimer e diabetes. Aqui estão algumas maneiras pelas quais o consumo excessivo de açúcar pode estar contribuindo então para a inflamação no seu corpo. A primeira delas é que os picos de glicose no sangue, o açúcar, não é? O consumo alto de açúcar então acaba promovendo, então provocando esse aumento rápido nos níveis de glicose no sangue, o que pode levar a picos repetidos também de insulina. E esses picos de insulina podem desencadear a liberação de citocinas inflamatórias e aumentar então os níveis de estresse oxidativo. Mas o que é o estresse oxidativo? Estresse oxidativo é o desequilíbrio que acontece entre a produção de radicais livres, quer dizer, de toxinas, e de combatentes desses radicais livres que a gente chama de antioxidantes. Então quando a gente produz toxinas demais, a gente acaba causando, por causa dos hábitos ruins no estilo de vida, e a gente não consome antioxidante em frutas, verduras, comidas saudáveis no nosso corpo, o nosso corpo então não dá conta de combater esses radicais livres e aí acabam então surgindo essas doenças, por esse excesso de estresse oxidativo. Mas voltando ao açúcar, além de aumentar os níveis de estresse oxidativo, ele também vai causar então o que a gente chama de resistência à insulina. Com o tempo, esses altos níveis de açúcar e insulina, não é que fica subindo, pode levar a uma resistência à insulina, que é uma condição em que as células do corpo se tornam menos sensíveis à insulina. Você está produzindo, mas o corpo não reage. E isso pode resultar também em maior inflamação sistêmica em todo o corpo. Além de ser um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2, doenças do coração e outras condições inflamatórias crônicas. O outro mecanismo é a formação de AGS, que são produtos finais de glicação avançada. O que é isso? Quando o açúcar se liga a proteínas ou lipídios gorduras no sangue sem a mediação de uma enzima, ele forma então o que a gente chama de AGS. E esses compostos então podem promover a inflamação ao interagir com receptores específicos nas nossas células, conhecidos como receptores para produtos finais de glicação avançada, estimulando então a liberação também de citocinas pró-inflamatórias e aumentando o que a gente já comentou aqui, o estresse oxidativo. Outra coisa que o açúcar causa é uma alteração na microbiota intestinal. Ele pode alterar a nossa microbiota intestinal, favorecendo então o crescimento de bactérias que são mais prejudiciais em detrimento das bactérias benéficas, causando então desequilíbrio nessa microbiota. E esse desequilíbrio vai prejudicar então a integridade da barreira intestinal, deixando o nosso intestino mais permeável a substâncias potencialmente inflamatórias que vão entrar então na corrente sanguínea e vai passar para todo o corpo, inflamando todo o corpo. Outra coisa que o açúcar causa é um acúmulo na gordura visceral. A gente sabe que dietas ricas em açúcares, especialmente a frutose, pode contribuir para o acúmulo da gordura visceral ao redor dos órgãos internos. E essa gordura é metabolicamente ativa e acaba secretando citocinas inflamatórias, contribuindo então para a inflamação crônica. E o outro problema é a dislipidemia. O consumo de excesso de açúcar vai levar a um perfil lipídico desfavorável, aumentando seus triglicerídeos e diminuindo o HDL, que é o colesterol bom, que está associado então à inflamação e maior risco de doenças cardiovasculares. E como resultado de todos esses processos, a inflamação crônica pode se instalar e contribuir para uma variedade de doenças, incluindo acne, doenças do coração, artrite reumatoide, diabetes tipo 2, obesidade, doenças autoimune e até certos tipos de câncer. Que horror, né? De docinho ele não tem nada, viu? Já pensou no prejuízo que açúcar faz na sua saúde? Inclusive, na minha opinião, ele é o pior alimento que existe, ou melhor, o pior droga que existe, porque é barato, é acessível e todo mundo pode achar no supermercado. Inclusive, a indústria de alimentos já coloca açúcares disfarçados contra os nomes em produtos inclusive desenvolvidos para bebês e para idosos. Isso é muito grave, gente. E alimentos com açúcares também são liberados até nas internações nos hospitais, não é? No hospital a gente está lá doente, com diabetes, câncer e pós-cirurgia, e aí o pessoal serve açúcar também, né? Suco de caixinha, gelatina, essas coisas. Se você gosta de um docinho, minha sugestão é que, primeiro de tudo, você pare de comprar. Primeira coisa que você tem que fazer. E todas as vezes que der vontade de comer algo doce, coma frutas in natura, tá bom? Inclusive, nós temos um protocolo chamado Protocolo de Desinflamação Acelerada, ou PDA, que acaba auxiliando as pessoas como você a se desintoxicar e desinflamar o corpo. Fique ligado no Instagram da sua saúde para se inscrever na próxima turma, inclusive. E se você quiser saber mais sobre como ter saúde e ser feliz, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigada por estar até agora conosco e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho